Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que impediu o início das obras de construção do Terminal de Regasificação de GNL de São Paulo, na região do Porto de Santos. As obras foram suspensas por decisão da Justiça do Estado, sob o entendimento de que as licenças ambientais são irregulares. Mas o ministro Humberto Martins entendeu, entre outros pontos, que o Judiciário desconsiderou a presunção de legitimidade do ato administrativo de concessão das licenças ambientais e acabou interferindo na execução das políticas públicas escolhidas pelo governo. A decisão do presidente do STJ terá efeito até o trânsito em julgado da ação que discute a validade das licenças ambientais concedidas para as obras. E o ministro Joel Ilan Passiorni, que deu provimento a recursos especiais do Ministério Público de São Paulo e reestabeleceu condenações do Tribunal do Júri contra policiais que participaram da operação para conter uma rebelião no antigo complexo penitenciário do Carandiru em 1992. Na ocasião, 111 detentos foram mortos. Os policiais foram condenados pelo júri por homicídios qualificados. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos, considerando, entre outros fundamentos, que os vereditos foram contrários às provas. Mas no STJ, o ministro Joel Ilan Passiorni apontou que não haveria motivos para anular o julgamento popular anterior. Ele também negou recursos das defesas que pediam a extensão para alguns policiais de absolvições concedidas pela Justiça Estadual. E em outro julgamento, a terceira turma admitiu que a adoção de um adolescente seja rescindida após prova de que ele não desejava ser adotado. Neste caso, a ação recisória foi ajuizada pelos adotantes. O Tribunal de Justiça do Paraná havia rejeitado o pedido sob o argumento de que a adoção seria irrevogável. Mas no STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue citou um relatório psicológico, o qual indica que não houve consentimento do adotando com relação à adoção, como exige a legislação, e que a concordância não passou de conveniência momentânea. Diante disso, a terceira turma do STJ, considerando os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, deu provimento a recurso especial para rescindir a sentença concessiva da adoção e permitir a retificação do registro civil do adotado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!